M********* Vem, vem, vem parado, para aí, para aí M********* Fiz de papo pra você, meu parceiro Corre não, corre não, corre não Parou, parou, para, para Isso é tudo que vocês têm, é? Que saco essa polícia, mano Filho da p*** Sim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?